Grupo Grazotin, empresa do segmento de comércio, na fabricação de vestuário e comercialização. Atua também no agronegócio. Empresa muito pulverizada e muito interessante. Vamos para mais uma análise aqui nesse canal para ver se essa empresa é boa, se vale a pena colocar no radar. Estou atendendo aqui um pedido de um seguidor muito bacana aqui do canal, que é o Marcos Jair, que pediu para analisar essa empresa. Se você tem uma empresa e quer que eu analise, coloque nos comentários aqui, que no próximo dia eu possa estar analisando essa empresa, tá bom? Muito bem, vamos aqui para a tela do computador e vamos ver se essa empresa é boa ou não. Se antes, ser novo por aqui é prazer, meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro. Estou com uma meta de bater mil inscritos, tá? Se você puder me ajudar, se inscreva no canal, botãozão vermelho aí embaixo, inscrito, inscreva-se. Assim você me ajuda e eu posso bater essa meta até o final do ano. Sem mais delongas, né? Vamos para a tela do computador e vamos ver a Graziotin. Vamos lá. Fundamentos abertos, tá? Então vamos lá para as ações da Graziotin. Código da B3CGRA4 são as ações previdenciais, setor aqui de comércio, tá? Fabricação de tecido, vestuário e comercialização. Muito bem, só cotação nesse exato momento, R$28. Vamos para os indicadores fundamentalistas. Se você não sabe nada sobre esses indicadores aqui, ó, vou deixar aí no card acima uma playlist para você estudar sobre esses indicadores e não depender de ninguém para poder investir. É de graça, tem gente que cobra por esse tipo de conteúdo e eu, com a intenção de ajudar, estou disponibilizando de graça. Só você assistir, tá? E deixa o seu gostei no final que nos ajuda pra caramba. Muito bem, se você quiser um acompanhamento mais de perto, tem o meu curso aqui também abaixo que eu vou deixar na descrição. PL, que é o primeiro indicador, significa preço sobre o lucro. Em outras palavras, o quanto tempo que você vai levar em anos para ter de volta o dinheiro que você investiu. Basicamente é isso. Investindo R$28, você vai levar, então, 2,93 anos, quase 3 anos, para ter de volta em lucro esse dinheiro aqui, ó, R$28. É claro que isso aqui é uma estimativa. Se a empresa continuar tendo resultados crescentes, esse indicador aqui vai diminuindo ao longo do tempo e ele já está baixo, tá? R$2,93 é um PL baixo aqui para o segmento, então um ponto positivo para a Graziotin, tá bom? PVP significa preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador, ele mostra o quanto que a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. O patrimônio da Graziotin é aqui embaixo, ó, R$771 milhões de patrimônio. A empresa está sendo negociada, então, 0,70 vezes o seu patrimônio, ou seja, ela está barata, ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Mais um ponto aí para a Graziotin, interessante esse indicador também, muito bom. Dividend Wield, que aqui embaixo, o quanto que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses. A Graziotin aqui pagou os incríveis, 10,3% de dividendos. É um dividendo muito acima da média. A Bolsa de Valores tem uma média aí de 4, 5% de dividendos, né, que as empresas pagam na média, e ela paga 10,3%, ou melhor, pagou nos últimos 12 meses. Muito interessante esse dividendo, mais um ponto positivo para essa empresa, tá? Crescimento nos últimos 5 anos, 8,1%, é um crescimento muito interessante também, um ponto positivo para a empresa, por ser uma empresa não tão grande assim, né, uma small cap considerado, né, na Bolsa de Valores, e teve um crescimento aí nos últimos 5 anos considerável. A empresa tem uma margem muito interessante, uma margem de 28%, é uma margem excelente, tá? Ou seja, depois de deduzir todos os custos da sua receita nos últimos 12 meses, sobrou 28% da sua receita, e é muita coisa, tá? Isso daqui é o lucro dela representado através de um percentual, então é uma margem muito interessante, excelente. Margem ROE, que é o retorno sobre o seu patrimônio, né, de 23,9%, é um retorno excelente também. Olha, essa empresa aqui redondinha, tá? Tem uns números muito bons. Olha só a dívida aqui também, ó, dívida líquida negativa, negativa, significa que a empresa tem mais disponibilidades, que em outras palavras é dinheiro em caixa, do que dívida. Por isso que a sua dívida tá negativa, se ela quiser quitar com sua dívida a qualquer momento, ela consegue mais um ponto positivo aí pra empresa. Para uma análise aqui mais gráfica, vou abrir o site Status Invest, e aqui você já vê que a empresa está em uma desvalorização de 13% nos últimos 12 meses, e se a empresa não perder os seus fundamentos, diante dessa desvalorização, pode ser um momento de oportunidade, de estar comprando mais barato a empresa, né? Pois bem, vamos colocar aqui o histórico de 5 anos, você vai ver então, ó, que a empresa veio lá de 2018, né, a uma ação custando R$19,00, e teve um pico aqui, ó, chegou a bater R$46,00, e agora numa queda de R$27,00, R$26,00. Ou seja, a empresa, ela se encontra ali numa média e numa baixa no momento. Agora vamos ver se essa empresa perdeu seus fundamentos ou não, vamos olhar o resultado dela na parte contábil aqui, ó. Aí a parte contábil vai mostrar pra gente o quanto que a empresa teve de resultado ao longo do tempo, né? Eu gosto de colocar aqui um histórico de 10 anos, e você vai ver esse gráfico bonito aqui, né? Olha que gráfico interessante, a empresa, né, nessa linha alaranjada, mostra a sua lucratividade, lucro líquido, né? E mostra que a empresa nunca deu prejuízo, nunca deu prejuízo ao longo dos 10 anos, teve uma receita que oscilou um pouquinho, né? Mas depois de 2017 cresceu, os seus custos, que é o azul mais escuro aqui, se manteve linear, até diminuiu aqui em 2020, mas caiu a sua lucratividade. Em 2021 a empresa teve um lucro, né, recorde de R$174 milhões. Muito interessante, vou colocar aqui trimestral, pra saber o resultado mais recente da empresa. Então, a empresa no quarto trimestre de 2021 apresentou um resultado, e no primeiro trimestre de 2022, ela já apresentou um resultado até mais favorável que o último trimestre. Ou seja, a empresa nunca deu prejuízo, muito redondinha, não perdeu seus fundamentos, boa pagadora de dividendos, muito interessante aqui os indicadores, tá, dessa empresa. Muito bem. Considerações finais. Por ser uma empresa varejista, caramba, a empresa é muito boa, tá, muito à frente dos seus concorrentes. Olha só, isso daqui não é recomendação de compra, nem de venda, pega esse tipo de conteúdo pra poder alimentar, te ajudar nos seus estudos, tá bom? Mas, ó, eu fiquei surpreso ao ver aqui os indicadores dessa empresa, não tem na minha carteira, mas muito interessante, vou até analisar um pouco mais de perto, porque, de fato, tem os números muito bons, uma empresa redondinha, nunca deu prejuízo, paga dividendo, tá, altíssimo, por sinal, e tem um retorno muito interessante, tá, por ser uma empresa do setor de varejo, né, do comércio, é uma empresa muito boa, fiquei muito feliz em fazer essa análise, porque, de fato, é uma empresa aqui que eu vou olhar com mais calma, tá bom? Um abraço pra você, se você gostou desse conteúdo, coloca aqui nos comentários, deixe seu gostei, não esquece de se inscrever. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!